Música Estamos começando mais um Boletim Esportivo pela TV Polo em Cubatão. Hoje um Boletim Especial. Estou aqui com o Pastor Wesley. Tudo bom, Pastor? Tudo bem. Só que hoje o assunto é esporte, né? Isso aí. Hoje nós vamos conversar sobre uma atividade que a Igreja tem propósito para a nossa comunidade. Isso, uma corrida. Isso aí. Uma corrida do projeto que nós temos na Igreja, um projeto esportivo, que tem a finalidade de trabalhar com as crianças e que tem algumas atividades dentro desse projeto, tais como futsal, temos funcional, xadrez e outras atividades. Isso acontece na Primeira Igreja Batista em Cubatão. E especificamente começou na Primeira Igreja Batista em Cubatão e hoje nós estamos funcionando em uma escola aqui na cidade. Qual escola? O Lorena. Ah, bacana. É isso aí. Então a gente está aqui hoje para divulgar a corrida que vocês vão promover, né? Isso. No dia 24 de setembro nós faremos a primeira corrida do Projeto Viver, que nós denominamos como a Correndo Pela Vida. E essa corrida tem a ideia de fazer alusão ao Setembro Amarelo, onde o pessoal fala muito do combate ao suicídio. E nós queremos unir o útil ao agradável, né? Nós entendemos que o esporte pode produzir vida e com a corrida nós vamos levantar uma bandeira e dizer que o esporte, além de cuidar da saúde física e mental, também existe uma causa que é correr pela vida. Sim, ele funciona como uma ferramenta. É uma ferramenta para apresentar uma verdade. E como surgiu essa ideia? Essa ideia, ela nasceu em um momento em que eu estava chegando na igreja para fazer um atendimento e eu encontrei um rapaz que vinha passando com um colete amarelo. E ele me abordou em frente da igreja e perguntou para mim se eu sabia a respeito do Setembro Amarelo, qual era a causa que o Setembro Amarelo apresentava. E eu falei para ele que sim, me informei e aí naquele momento ele gerou para mim uma informação de que ele havia perdido um irmão, o irmão tinha tirado a vida e que ele havia assumido um compromisso de que nunca mais passaria um setembro sem que ele conscientizasse as pessoas. E aquilo ali veio um estrago, surgiu uma ideia, nós temos esse projeto, a camisa do projeto é amarela e aí eu sonhei com isso, a gente foi caminhando, conversando junto com a equipe e aí fui maturando a ideia. E se o suicídio é mais comum do que você imagina, né? Muito mais. A gente não fica sabendo de tudo que acontece, mas ele é muito comum. O índice de suicídio do nosso país é gigantesco, mas a gente pouco fala sobre o assunto porque é um assunto que para quem vive é muito difícil, mas precisa ser se falado. As pessoas precisam aprender a cuidar tanto do coração como da mente para que não vivam um processo difícil de sofrimento como esse. Sim, o esporte ajuda não só a cuidar do corpo, mas da mente, que é ali que está a chave. Esse é o objetivo. O objetivo é convocar não só a igreja, mas a cidade, a população de Cubatão, de região, para que possam cuidar do corpo, porque isso vai fazer bem tanto para a mente como também para o corpo. Exatamente. E a corrida será cinco quilômetros, né? Cinco KMs do Projeto Viverte. Nós estaremos saindo em frente da igreja, na rua Pedro de Toledo 137. O início da nossa corrida começará... o início do pessoal estar chegando às sete horas, a largada às oito. E a ideia é a gente começar esse projeto em frente da igreja, convidando o pessoal para estar participando. Vai ser bem legal. E o percurso, você consegue informar? Estaremos em frente à igreja, estaremos passando em frente ao hospital, estaremos indo até lá, a rotatória, ali no Caminho São José. Retornamos e voltamos novamente pelo mesmo caminho. Então sai e retorna para a igreja. Isso aí. Finalizamos a corrida em frente da igreja. Ah, vai ser bem legal. E o bem interessante é que, porque assim, geralmente a gente fala corrida e as pessoas acham que, ah, puxa, eu não corro. É isso que eu ia entrar até nesse ponto. Mas se a pessoa caminou... Não é uma competição. Isso aí. Não é uma competição. É uma causa. Nós temos uma causa. Exatamente. Estamos apresentando uma causa. Corrida de rua, a maioria das pessoas não vai porque acha que é uma competição. Não é uma competição. É uma confraternização ali. Isso aí. Uma confraternização. Você tem a possibilidade de poder, primeiro, cuidar de si e conhecer pessoas diferentes. Sim. Se relacionar, ter um tempo de comunhão, trocar telefone, enfim. É um tempo bem legal. E vai ter a turma da caminhada também, né? Vai ter a turma da caminhada. Eu estou na turma da caminhada. Eu tentarei correr 200 metros, mas depois vou para a caminhada. Não, mas a turma da caminhada é mais divertida. É isso aí. É a que mais aproveita o percurso. É isso aí. E desfruta de tudo o que está acontecendo no momento ali. É mais perceptível. E quantas pessoas você imagina que vão participar? Nós, a princípio, abrimos a inscrição para 300 pessoas. Nós entendemos que esse é um número que é mínimo, que nós temos a capacidade de poder ajudar e dar todas as estruturas. E oramos para que esse tempo aconteça e outros anos, esse número aumente. Há uma perspectiva, há uma primeira experiência. E a gente tem uma grande perspectiva de que no futuro... É um embrião, né? É isso aí. Então, cuidado dele agora. Temos que cuidar agora para que no futuro a gente tenha uma bela criança. Sim, sim. A gente tem sempre o começo. A gente está ali aprendendo. Vamos fazer esse aqui agora. E os próximos sempre serão melhores, cada vez melhores, né? Essa é a ideia. A ideia é a gente aperfeiçoar o projeto. O projeto não ser apenas algo que comece na igreja, mas algo que esteja beneficiando toda a comunidade de Cubatão, toda a cidade de Cubatão. A ideia é de que esse projeto cresça, envolva o município como um todo e aí a gente... É isso aí. Agora, convida o pessoal ali. Como é que eles podem se inscrever? Você que nos assiste, você pode estar entrando no Instagram do Projeto Viver-te. E nesse Instagram, você vai estar encontrando alguns links, algumas informações, onde você pode estar se inscrevendo e participando do nosso projeto. Você vai estar vendo, vai estar passando aqui algumas informações do nosso endereço, do nosso Instagram. Você pode entrar lá, clica lá, segue a nossa página e você será muito bem-vindo a participar conosco. O nosso convite é que você abraça essa causa. Nós queremos que você entenda que essa é uma causa que está muito próxima de todos nós e que nós devemos abraçá-la e andar juntos, que vai ser muito bom. E qualquer idade, né? Qualquer idade. Você pode vir com sua família, vai ser muito legal. Esse é um tempo onde todos podem participar. Você pode participar com sua família, participar com sua esposa, esposa, vai ser muito legal. Traz o vovô, a vovó, vai lá, vai fazer a caminhada junto, né? Isso aí. E participar. Isso que é legal. É um tempo de cuidar da vida. Exatamente. Cuidar dos outros, né? Isso aí. Nós estamos falando do combate ao suicídio, então vamos cuidar da vida e cuidar também daqueles que estão ao nosso redor. Pastor, eu agradeço muito a sua presença aqui, tá? Eu desejo todo sucesso e que a gente vai estar lá cobrindo a corrida. Eu que agradeço pelo privilégio e a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês desse projeto. Que entendo que nasceu de forma embrionária e que nós temos cuidado para que no futuro possa gerar muitos frutos. Então, parabéns para vocês, tá? E a gente vai ficando por aqui com mais um Boletim Esportivo.